Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês para quem está chegando agora e não me conhece. Meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Desde já te convido a se inscrever no canal, deixar um like. Deus abençoe a cada um de vocês que já clicaram no joinha logo quando eu inicio o vídeo. Tem gente que já clica no joinha, clica no joinha, terminou o vídeo, você compartilha, ajuda a gente aí. Hoje a gente vai estar mostrando um pouquinho em relação a questão da Angel. Quem vem acompanhando já viu aí, desde pequenininha, a gente treinando a Angel, dar salto e tal. E a gente ficou um tempão aí sem colocar ela para dar salto. Salto, tipo, além da cinta ali do burro, bem alto. Aí agora a gente voltou a treinar ela um pouquinho e hoje vocês vão ver qual foi a altura que ela subiu. Ela subiu bastante, né? E inclusive também a questão da Miúcha. A Miúcha hoje não quis brincar muito não. Ela quis ficar mais na dela. E Barãozinho a gente também colocou ele para poder treinar um pouquinho. Vocês vão ver o desempenho do rapaz. Além do mais, tem também a questão de uma cachorra que infelizmente ela pariu quatro filhotinhos e acabou morrendo. A gente vai estar falando também já já em relação a esse assunto, beleza? Mas, bora acompanhar o vídeo aí, deixa o like sobre primeiramente a questão dos cachorros treinando. Tamo junto! Ela pega primeiro. A Miúcha vai pegar. Vai pegar. Vai lá, Miúcha. A. 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 Vou colocar a lozão também. Cadê eu? Viu, moça? Obrigada. Veja que ela está na bela. Veja que ela está na bela. Maravilha. Oh, no. Swagga. Down the street. With your red lips and funky beat. You better take your head up to the sky. I'm gonna throw me through to the day I die. Música 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 Gente, é isso aí, hoje a gente colocou as cachorras pra dar um pulo ali, né? Agradeceu aos meninos aí, né? Música 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 Música